Nos últimos três anos, triplicou o número de pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores. Um crescimento de mais de 400%. Hoje, a B3 tem mais de 3 milhões de contas ativas. E deste número, a maior parte, 75%, são homens. E se olharmos para o patrimônio investido, também existe um abismo entre os gêneros, além das oscilações conforme a idade do investidor. Analisando o Brasil de norte a sul, tem estado que concentra mais da metade de todos os investidores do país. E, consequentemente, mais dinheiro. A cafeína de hoje vai trazer um raio-x do investidor da B3. Onde ele está e quanto investe, além das diferenças de gênero e idade. Não perca, porque tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, cafeinou mais um dia. Estamos aqui, nessa manhã maravilhosa, para contar o que a B3 fez. Um raio-x, dissecou, escrutinou o perfil dos investidores. Certo, Doni? Certo. Só que o que acontece? A B3 traz levantamentos assim, mas com um calhamaço de dados, muitas informações, um catatau desse tamanho. E nós queremos otimizar o tempo do nosso espectador, da nossa espectadora. O tempo é valioso. Muito. Times Money, já diria Samidana, em 1734. E aí, o que nós fizemos aqui, então? O quê? Estamos otimizando o seu tempo. Sim. Nos preocupamos com onde você investe os seus minutos e, por isso, fizemos uma curadoria deste conteúdo. Conforme o último relatório da B3 sobre o perfil de quem investe no país, foi notável o quê? O boom de investidores nos últimos anos. Se a gente pegar os últimos três, então, é um negócio impressionante. Se a gente olha mais para trás ainda, o ano em que também existiu um aumento significativo foi 2007, quando quase dobrou o número de investidores naquele momento. E para quem não se lembra, em 2007, o Ibovespa atingiu patamares de alta nunca registrados antes. Na época, o índice chegou a bater 63 mil pontos no encerramento do ano. Mais de 450 mil pessoas físicas aproveitaram o movimento de alta. Com isso, a Bovespa, que ainda não tinha se unido à Bolsa de Mercadorias e Futuros, implementou programas de estímulo a investimento de longo prazo para pessoas físicas, que não conheciam muitas opções, além da poupança, que já era ruim faz tempo. Mas, recentemente, ou se a gente olhar, vai de 2007 para cá, a B3 registrou um salto de 620 mil pessoas físicas de investidores daquele momento para 3 milhões e 100 mil investidores de pessoa física. Isso é uma alta de mais de 400%. Entre os motivos desse boom estão o quê? A queda da Selic, a taxa básica de juros, e também a popularização dos investimentos, além de outros aspectos. E com a perspectiva de analistas em uma taxa de juros que deve continuar aí nessa casa de 2% ou baixa, pelo menos, por um bom tempo, o movimento de impulso na Bolsa deve permanecer. Exatamente. Dado o aumento do fluxo de investidores buscando uma rentabilidade maior, era de se esperar essa migração da renda fixa para a variável. Se pensar que a Selic chegou a registrar, nem faz tanto tempo, 26%, mais do que isso em 2002, e depois, em 2017, chegou a baixar, mas ainda assim estava em 14,25%, hoje, 2%, não fazem nem cócegas para quem está acostumado com tais taxas. E esse boom não deixa de ser um fruto do esforço das corretoras, da própria B3, mas também do cenário que ajudou. Exatamente. Quando a gente olha o cenário de uma forma mais micro, talvez, digamos assim... Sim, uma lupa. Com uma lupa no cenário que acontece. 2020 é o ano com a menor desigualdade entre a quantidade de homens e a de mulheres na Bolsa. A proporção, quando a gente analisa, 74% homens, 26% mulheres. Ainda é uma disparidade gigante, mas está diminuindo. Está longe de um patamar equilibrado. Você fala assim, bom, o ideal deve ser o quê? Um reflexo da população. Sim, o que é 66, mais ou menos, no Brasil. Exatamente. Mas isso aí ainda não é o que está acontecendo na Bolsa. Porém, em anos anteriores, o cenário era ainda mais divergente, ainda mais diferente. A desigualdade começou a cair entre os anos de 2002 e 2007. Foi de 82% de homens para 75% de homens no total dos investidores nesses cinco anos. E a parcela de mulheres, consequentemente, cresceu de 18% para 25%. E depois, entre 2007 e 2019, o percentual de mulheres na Bolsa ficou oscilando entre 23% e 25%. Neste ano, pela primeira vez, chegou a 26%. Atualmente, são ao menos 2,3 milhões de homens investindo na B3 e 810 mil mulheres. O percentual do valor investido também acompanha essa diferença. As mulheres detêm 21% dos investimentos, enquanto os homens, 79%. Então, a gente tenta aproximar. O ideal é não ter nenhuma discrepância, como a gente vê aqui, nem de valor, nem de percentual dessa proporção. E aí, Dona, se a gente for analisar a diferença entre homens e mulheres por idade, a menor desigualdade no número de investidores é na faixa entre 0 e 15 anos. Você tem 56% de homens, obviamente, 44% de mulheres. Isso dá para entender que os pais abrem contas para os filhos, independentemente do sexo. E não que crianças de 2, 3 ou 4 anos já estão tão ativas assim. Vai saber, vai saber. Na faixa seguinte, entre 16 e 25 anos, a diferença já salta e salta bastante para 78% de homens contra 22% de mulheres. E aí, é a maior desigualdade entre todas as faixas etárias. E um outro ponto que vale ressaltar é que 60% dos investidores têm entre 26 e 45 anos, Samiboni. É, e quando a comparação é sobre o patrimônio investido, a maior diferença entre homens e mulheres ocorre na faixa entre 36 e 45 anos. Os homens concentram 82% do dinheiro investido. Já a menor diferença na faixa etária entre 0 e 15 anos, 54% a 46%, mais um indício dos pais investindo igualmente para filhos e filhas. Que é uma boa perspectiva, né? Eu espero que se mantenha essa proporção, que essa desigualdade aí é difícil de engolir. Vamos agora para uma outra parte dessa análise toda, Samiboi, desta chuva de números. Uma análise regional. Afinal de contas, onde estão os maiores investidores da B3? Um dos maiores está aqui ao meu lado, mas e os outros? Onde estão? Não sei. Tirando o Samiboi que concentra 47% do patrimônio dos brasileiros na Bolsa. Opa, loucura. Onde estão os outros? Não sei. Vamos ver quais são as regiões que concentram a maior, a menor parcela. Temos uma tela, acredito. Vamos ver. Nós temos três estados com mais investidores. Vamos ver aqui neste telão. Olha só. Maior número de investidores. 1 milhão e 200 mil no estado de São Paulo. Pouco mais de 335 mil no Rio de Janeiro. E 308 mil no Rio de Janeiro e 308 mil em Minas Gerais. Juntos, esses estados concentram 60% dos investidores pessoa física na Bolsa. Esses são também os três estados com maior patrimônio investido. Vamos dar uma olhada. São Paulo... Deixa eu ver. Olha aí. São Paulo, 183 bilhões, dá 48%. Seguindo aí para Rio de Janeiro com 14,6%, o que equivale a 55,9 bilhões. E por fim, Minas Gerais com 40,3 bilhões, o equivalente a 10,5%. Ou seja, os três estados têm 74% do dinheiro aplicado em ações na B3. Então, 60% dos investidores, 74% do dinheiro. Muito bem, falamos de três estados. Agora, quais seguem nessa lista? Vamos dar uma olhada aqui, Samiboy, na nossa próxima tela. Claro que vamos. Depois, os três estados da região sudeste. Os três. Aqui os números mencionados. Na sequência, vem os três estados da região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Agora, vamos ver os estados com um desafio pela frente. Para nós atrairmos eles para a Bolsa, olha lá, os com menos investidores. Quais são os três estados com menos investidores no Brasil? A B3. A gente tem, olha lá. Em último, Amapá com 0,11%, apenas 3.424 investidores. Colado com Amapá, a gente tem Roraima com menos de 3.700 investidores, 0,12%. E o terceiro, colocar nessa lista do Z4, é o Acre com 4.329 investidores, representando 0,14%. Ou seja, se a gente pegar... São Paulo tem mais de um milhão. De cada mil pessoas, de cada mil investidores, pessoa física, que compram ações, só uma vem daqui, não é? Só uma vem do Amapá. Exatamente. Enfim, a gente vê que tem muito ao que ser feito em educação financeira, em veículos como o nosso, para que a gente consiga mudar esse mapa também. Uma outra curiosidade que surge deste levantamento. O Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de mulheres investidoras, com a maior proporção de mulheres investidoras, 28%. Na sequência, vem São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá, com 27% de mulheres investidoras, cada um desses estados. A gente está falando aí no número de contas ativas de pessoas que têm o seu CPF registrado para investimento na B3. Bom, enfim, Dorni, apesar das diferenças entre gênero, idade e região, os dados mostram o claro interesse do pequeno investidor por ativos em renda variável, como ações, fundos imobiliários e até produtos mais complexos, como opções ou outros derivativos. Parece até que, finalmente, alguns viram que ações podem ser uma alternativa atraente para compor o patrimônio. Não precisa ser única e exclusivamente. E o que a gente fala, quando a gente ainda olha o percentual de brasileiros na Bolsa, por mais que pese aí que tínhamos 450 mil em 2007, subiu, ficou muito tempo nesse patamar e só agora subiu e subiu bem para 3 milhões, percentualmente a gente tem poucos brasileiros na Bolsa. A gente, se a gente pensar em 200 milhões de brasileiros, 3 sobre 200 milhões dá 1,5%. Aí mesmo países emergentes têm 3, 4, 5, 7%, sem contar os Estados Unidos, em que mais da metade dos americanos investem em Bolsa. É uma cultura muito diferente da nossa, em parte porque eles, durante muitos anos, tiveram taxa básica de juros muito baixa. E aí o que acontece? Quando a taxa é baixa, para ter uma rentabilidade mais interessante no patrimônio, você tem que assumir maior risco. E uma das principais formas de fazer isso nos investimentos é indo para o mercado de ações. É uma realidade que há muito os países da Europa, os Estados Unidos e outros já vivem, mas que agora passou a ser realidade brasileira também. Não dá para contar só com investimento de renda fixa, não dá para contar só com Tesouro Selic, não dá para contar só com CDBs, enfim. Então é muito interessante você ter o conhecimento do investimento em ações. E é interessante também, Samy Boy, ver que mesmo em meio à pandemia, a gente percebeu que muitas pessoas entraram na Bolsa de Valores, o que é interessante, porque mostra não só o apetite, mas também a consciência de que mesmo em momentos de turbulência, onde talvez o temor do investidor iniciante seja maior, essa investidora consegue perceber ali a oportunidade que representa, de fato, um preço mais baixo das ações. Sim, é interessante notar que quando teve a queda, muitos seguraram a ação e subiram, e muitos também que entraram na queda não realizaram todo o lucro quando a ação subiu, então é a visão de longo prazo, que é a correta para a maior parte das pessoas que pretende usar a Bolsa como uma ferramenta de construção de patrimônio. Há quanto tempo você investe em ações? Conta para a gente. Há quanto tempo você investe em ações? Então, você investe em ações? Sim ou não. Pergunta. Sim ou não, responda aqui nos comentários. E há quanto tempo você faz isso, não é? Exatamente. É um investidor experiente, iniciante? Deixa no comentário se você se encaixa ou não, o que você acha que falta, se você não investe para investir ou para os outros investirem. Compartilhe com a gente, siga o canal, comente, mas não terminamos ainda porque precisamos chamar o Giro de Notícias. O mundo dos youtubers está dando passos largos na economia. Foi criado um banco digital para a chamada Geração Z, pessoas entre 14 e 20 anos. Em apenas três meses de criação, um novo banco alcançou a marca de 160 mil correntistas. O aplicativo da conta digital criado por dois youtubers está na lista dos mais baixados do país, segundo a revista Exame. Pela plataforma, é possível que adolescentes programem sua mesada, façam transferências, além de adquirirem crédito para games através do programa de benefícios. Segundo um levantamento da plataforma Skate, apenas 6% das empresas listadas na SAP 500 têm uma mulher no comando. Das empresas listadas no índice americano, companhias como General Motors, Oracle e Gap possuem mulheres como CEOs. De acordo com a pesquisa da plataforma que liga investidores ao mercado financeiro, 81 mulheres já estiveram no comando das corporações listadas na bolsa americana. E uma administradora de cemitérios pediu registro para IPO na bolsa de valores. A Cortel, companhia que administra crematórios, funerais e cemitérios em quatro estados do país, também quer ser imortalizada no Ibovespa. Nos nove primeiros meses deste ano, o grupo registrou uma receita líquida de 76 milhões de reais, 37% a mais que o mesmo período de 2019. A expectativa é que haja um aumento na demanda nos próximos meses, em virtude das mortes por Covid. Muito bem, depois das notícias, vamos ver como foi o fechamento de mercado. O Ibovespa atingiu 107.378 pontos, registrando uma alta de 1,26%. Este é o seu maior fechamento desde fevereiro. O otimismo do mercado é devido à notícia de que a vacina de Oxford com a AstraZeneca apresentou eficácia de até 90%. No dia, as maiores altas foram da PetroRio, Siderúrgica Nacional e Petrobras. Já as maiores baixas foram de Carrefour, Pão de Açúcar e Cielo. A queda de mais de 5% nas ações do Carrefour se deve à reação do mercado frente ao assassinato de um homem negro em uma de suas lojas no dia 19. O Carrefour afirmou em nota que todas as vendas dos seus hipermercados no dia 20 serão doadas para entidades ligadas à luta pela consciência negra. Enquanto isso, o dólar registrou alta de 0,88% encerrando o dia a R$ 5,43. O câmbio passou a subir no decorrer do dia após as notícias de que o governo pretende prorrogar o auxílio emergencial por dois ou três meses em 2021. Muito bem. É isso. O programa Raio X, o programa de curiosidades para ver onde você está, onde você não está, a evolução, você entrou faz quanto tempo, você se identifica, por que você entrou na bolsa, você fica muito com medo quando cai, você quer realizar lucros logo quando vende, acho que é uma boa reflexão. Deixe o comentário, compartilhe e partiu, porque tem uma programação inteira aqui no canal, porque a pessoa tem que olhar o site, que é o investinews.com.br, tem o Flash, que é meio dia e 30, todo dia à noite, segunda e quarta, tem live me do Doni, mas na terça, na quinta e na sexta, às 19 horas, também tem a Karina fazendo o Boletim Investing News, então aproveite o canal, evolua como os investidores e depois conte em que podemos melhorar. Até a próxima, tchau, tchau.